A Land Rover apresentou o novo Defender durante o Salão de Frankfurt, na Alemanha. Confira comigo. O ícone está de volta. Esse mês de setembro ficará para sempre na história dos mais de 70 anos da Land Rover, como o mês em que a marca traz de volta, em versão completamente atualizada, seu maior ícone, o Defender. O modelo acaba de ser apresentado pela primeira vez no mundo durante o Salão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha. Para tal, o Defender realizou uma expedição por alguns dos lugares mais remotos do mundo, que terminou exatamente na cidade alemã. O novo Defender foi repensado para superar os padrões do século XXI. Enquanto sua silhueta, inconfundível, se mantém em uma referência clara às versões anteriores, elementos contemporâneos foram adicionados ao design do novo carro, bem como a série de evoluções tecnológicas. Inúmeras opções de acessórios ainda permitem a personalização ideal para que cada proprietário aproveite ao máximo o que o mundo tem a oferecer. O modelo carrega consigo o DNA da Land Rover, que por mais de sete décadas de inovação conquistou um lugar entre os exploradores, agências humanitárias e famílias aventureiras de todo o mundo. A linha compreende os modelos S, SE, HSE, Fist Edition e o topo de linha Defender X, com carroceria em versões 110 e 90. Os designers da Land Rover repensaram as conhecidas marcas registradas do 4x4, dando uma postura vertical ao modelo. Já a traseira, com dobradiças laterais e a roda sobressalente montada do lado de fora, que torna o modelo absolutamente fácil de identificar, foram mantidas. Sua clássica e inconfundível silhueta com frontal minimalista e saliências na traseira oferece excelentes ângulos de ataque, de passagem e de saída, perfeitos para os mais difíceis obstáculos off-road. O Defender 110 oferece configurações de 4, 5 ou 5 mais 2 assentos, com espaço de carga atrás da segunda fileira de até 1.075 litros. Já o Defender 90 poderá acomodar até 6 ocupantes em um veículo de tamanho compacto para a família. O novo Land Rover Defender chega ao mercado mundial com 4 opções de motores, sendo duas a diesel e duas a gasolina, todas equipadas com sistema Stop Start inteligente, que auxiliam na economia de combustível. Legenda Adriana Zanotto